Novas mansões e carros aqui no Brookhaven RP. Bom, GD, como assim? Galera, simplesmente estamos aqui em mais um mapa teste do Brookhaven RP. E galera, como vocês podem ver aqui, eu já tô em cima de um negócio novo, né? Que é o Hoveboard, acho que é Hoveboard vermelho. E galera, nesse mapa aqui, a gente tem muitas possíveis coisas novas do Brookhaven, tá? Galera, simplesmente a gente tem alguns carros realistas. Também temos algumas mansões que eu preciso mostrar pra vocês. Então, prestem bastante atenção que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender, beleza? Bom, nós vamos começar mostrando os carros, né, pra vocês. E cara, pra você ter ideia, tem até nave espacial. Olha isso, galera. Olha o tamanho dessa nave espacial aqui, ó. Vou tentar pilotar ela aqui pra vocês verem que realmente é verdade, galera. Deixa eu pegar aqui o piloto. Galera, simplesmente a gente vai começar a voar nessa nave espacial pra vocês verem que realmente é verdade, galera. Olha o tamanho dessa nave espacial aqui dentro do Brookhaven. E como vocês podem ver, galera, é bem diferente esse mapa. Quando a gente pega algum carro ou até a nave espacial, o fundo fica desfocado. Então, parece até mesmo que o jogo fica mais bonito, galera. Então, realmente é uma nave espacial muito bonita. E galera, ó, simplesmente ela não para de subir. Vamos ver o que os outros controles fazem? Esse aqui vai fazer o que? Será? Rover, all stop, down, ué, pera, pera. Down, aqui é pra descer. E esse aqui é pra andar pra frente, aí, ó. Perfeito, galera. Olha isso aqui. Simplesmente a gente tá na nave espacial, a gente realmente consegue controlar ela, ó. Tô virando ela aqui pra esquerda. O problema é que parece que ela só vai pra esquerda. Pera. Ué. Ó, galera. Eu sei que dá pra gente simplesmente explodir ela com apenas um botão. E eu vou explodir ela aqui pra vocês verem, galera, ó. É só a gente clicar nesse botão vermelho e... Explodiu, galera. Simplesmente a nave espacial, ela explodiu com apenas um botão. É uma tecnologia bem diferente, né, dessa nave espacial. Mas é bem legal, tá? Aqui a gente tem alguns carros realistas, tá? Que eu precisava mostrar pra vocês, galera. Olha esse carro, galera. Meu Deus. Que carro maravilhoso. E, cara, realmente é um dos carros mais rápidos que eu já vi dentro do Brookhaven RP. Galera, se esse carro aqui realmente chegar um dia dentro do Brookhaven RP, vai ser um dos melhores carros que vai ter, né, do Brookhaven. Aqui a gente também tem na parte de terra, galera. A gente tem esse bug aqui, ó. Pra quem não sabe o que é bug, é esse carrinho aqui, ó. Que é mais usado pra correr na terra, né? Olha isso. Olha que carro bem feito. Que carro bonito. Realmente é bem fofinho mesmo esse bugzinho aqui. Mas não é um carro tão rápido, né, galera? Comparado a esses outros carros aqui. Então eu vou largar o bugzinho aqui. Vamos voltar pro nosso carrão. E vamos voltar lá na praça. Porque simplesmente a gente tem até um Tesla. E eu também quero mostrar pra vocês as novas mansões do Brookhaven, né? Então, olha isso, galera. Olha a velocidade desse carro. Eita, meu Deus do céu. Quase que eu bati o carro. E, cara, a gente tem algumas animações diferenciadas aqui dentro desse Brookhaven. Uma dessas animações é essa dancinha aqui, ó. Bem de boinha. A gente também tem essa outra dancinha. Essa outra dancinha aqui, ó. Que é meio que pulando, saindo essas carinhas. Então, realmente, é bem bonitinho esse mapa do Brookhaven RP. E, cara, colocaram muitos carros diferenciados dentro desse mapa, né? Então, deixa eu mostrar esse... Eu acho que essa aqui é uma McLaren, galera. Olha esse carro que coisa mais linda. Pera, deixa eu entrar no piloto. Ué, não tá andando por quê, será? Aí, andou, andou. Olha isso aqui, galera. Olha esse carro. Pra vocês terem ideia, é tão realista que tem até os patrocínios aqui no pneu do carro. E olha a velocidade desse carro, galera. Eu quero pegar uma reta pra vocês verem o quanto ele realmente corre. Eita, meu Deus. O carro travou porque ele é muito reba... Aí, foi, foi. Ele é muito rebaixado, cara. Pera aí. Vamos pegar uma reta bem boa pra vocês verem que realmente o carro é muito rápido, galera. Deixa eu ver. On, automático. Anda, carrinho. Ixi, galera. Pra vocês verem, ó. O carro é tão rebaixado que simplesmente ele empacou aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Eu saí, ele se arrumou. Ai, cara. Não creio que eu perdi o carro, galera. E, galera, tudo isso aqui tá dentro do Brookhaven RP, né? Então, provavelmente, se algum dia realmente acontecer essas atualizações, vão chegar muitas coisas novas. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. E, cara, se você realmente está prestando atenção nesse vídeo aqui, você já vai ter visto essa atualização. E vai lembrar que o GD já falou dessas atualizações pra vocês, né? E, cara, sensacional. Ó o botão. Meu Deus do céu. Mentira. Ah, não. Não é possível. Bom, que bom que a gente já voltou aqui na praça. E agora eu quero mostrar o Tesla pra vocês, que é esse carro vermelho aqui, ó. Olha isso, galera. E esse carro aqui, pra você que não conhece, é o carro mais tecnológico do mundo, ó. Ó o Tzinho aqui de Tesla. E, cara, simplesmente um dos carros mais bonitos que tem. A gente tem uma Lamborghini aqui também. A gente tem outro Tesla. Só que da cor branca. Aqui a gente tem um apartamento também de luxo bem bonitinho, ó. Mostrar pra vocês, ó. É só subir aqui. Ixi, a porta tá trancada. Mas, galera, olha lá, ó. Tem um apartamentinho de luxo aqui com uma TVzinha. É bem pequenininho mesmo. Mas é bem bonitinho, né, galera? Bem bonitinho mesmo. E, cara, vamos pegar o nosso Tesla e mostrar pra vocês simplesmente as novas mansões, né, galera? As novas mansões. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês estão muito curiosos pra ver essas mansões. Então eu vou mostrar pra vocês, né? Vamos chegar aqui bem de boinha. Vou estacionar o Tesla aqui. E, cara, a primeira mansão é essa casinha bem bonitinha mesmo. Ela é bem... Ela tá bem vazia, pra ser sincero, ó. Ela não tem nada dentro da casa. Mas, cara, simplesmente é uma casinha bem bonitinha mesmo. Por fora, vocês conseguem ver que ela tem um design bem bonito. E, cara, se realmente for uma casa dentro do Brookhaven, vai ser uma das casas mais utilizadas no jogo. Ali a gente tem mais três mansões, né? Mas, cara, eu só vou trazer essas mansões, né? Essas mansões não, né? Porque aqui a gente tem uma loja de doces, né? Que pode chegar também dentro do Brookhaven. Mas eu só vou trazer essas outras duas casas aqui se a gente bater a meta de 20 likes, beleza? Então, deixa o like aí caso você tenha gostado dessas atualizações, né? Dessas possíveis atualizações. Então, cara, gostou? Quer saber sobre essa lojinha? Olha isso aqui, galera. Tem até doce ali dentro. Se você quer ver essa lojinha aqui nos próximos vídeos, deixa o like aí. Vamos bater a meta de 20 likes que eu vou trazer a parte 2 pra vocês, fechou? Mas é isso, galera. Pra vocês terem ideia, tem até uma lojinha aqui de café. E eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender, beleza? Então, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí